Antecipadamente, eu gostaria de agradecer a todos as felicitações do meu aniversário, que se dará na terça-feira próxima. Aproveitando essa oportunidade de felicitações, parabenizar também a equipe do programa Arena de Ideias, que vai ao ar todos os sábados, do meio-dia às duas horas da tarde, na Rádio Regional de Ipú. Programa Arena de Ideias, que está completando três anos de audiência no município de Ipú. Programa este, que de maneira diferente, de maneira disposta e proposta a discutir a problemática filosófica e social do município de Ipú, vem trazendo essa informação através das ondas do rádio. Um programa de rádio realmente a nível de grandes cidades e que traz a oportunidade para o povo ipuense de grandes debates, debates acalorados muitas vezes, a oportunidade de trazer grandes e experimentados profissionais da área da filosofia, da área do direito, da área social, para buscar, juntamente nessa troca de ideias, tentar fundamentar as questões socioeconômicas, as questões sociais para a melhoria do nosso município. Eu gostaria também de me associar às indicações dos colegas vereadores apresentadas nesta casa na noite de hoje, em especial a indicação do vereador Carlos Amarante do sentido de recuperação das estradas da Serra. Sabemos que a quadra invernosa tem contribuído para o desgaste dessas estradas da Serra e do Sertão, mas o poder público tem que ser proativo no sentido já de agir rápido para que as questões da mobilidade não sejam dificultadas e seja complicado o acesso dessas populações à sede do município de Ipú. Me associar também às cobranças pertinentes no que diz respeito à melhoria da malha viária do município de Ipú. Realmente, a cidade está completamente esburacada, não é de hoje, não é de ontem, faz algum tempo, mas a gente não pode calar, a gente tem que cobrar hoje, pedir que se execute, pedir que se faça. Então, a gente também se associar aos colegas que trouxeram essa reivindicação nesta tarde e noite de quinta-feira. Apresentamos no dia 9 de abril de 2015 requerimento solicitando vistas das prestações de contas da Prefeitura Municipal de Ipú e suas autarquias dos exercícios de 2015 meses, janeiro e fevereiro. Até o presente momento, não recebemos respostas desta Casa Legislativa no que se diz respeito de vistas a estas pastas. Meu colega, você me permite uma parte? Pois é, só a título de informação, eu queria lhe informar que até nem assinei o requerimento porque eu tinha verificado as prestações, a pasta de janeiro já se encontra aqui na casa. E no portal da Prefeitura, no portal da Transparência, no site oficial da Prefeitura, todas as despesas, os gastos feitos estão lá atualizadas até ontem, dia 14. Então, essa questão de contas, na realidade, só falta um mês, né? De fevereiro, enfim, as pastas para cá. Mas que já estão todos no portal da Prefeitura, você pode acessar, que você vai encontrar. Bom, já é alguma coisa. Pelo menos um respeito aos requerimentos desses vereadores, que recebemos esses esclarecimentos pela parte legítima, a parte desta Casa, não pelos cuspidores de microfones oficiais dos rádios de programas do município de Ipú. Então, a gente observa que falta ainda a prestação de conta do mês de fevereiro de 2015. Então, a gente fará a devida análise dessas contas. Semana que vem, haja visto que o final de semana, já urge aí com esse grande feriado, nós estaremos observando essas contas no mês de janeiro. E também, levando ao esclarecimento, ratificando as informações do nobre vereador Evaldo, que existem duas modalidades de publicação. Uma delas é no portal da transparência, através de um link na Prefeitura Municipal de Ipú, onde é feita a publicação dos empenhos e despesas diárias. A outra modalidade é a modalidade de obrigacional, também, do poder público municipal, no sentido de prestar contas ao Tribunal de Contas do município. Estes dados ainda não estão disponibilizados dos meses de janeiro e fevereiro. Mas, no decorrer da próxima semana, a gente vai vir a esta Casa, com certeza, e observar os lançamentos que estão sendo motivo de cobranças por toda parte da sociedade impuense a nós vereadores. Eu gostaria também de falar a respeito deste projeto que tramita nesta Casa, projeto de lei 09-2015, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Tutelar e do regime jurídico. Eu, na verdade, eu queria pedir à mesa e diretora desta Casa que retirasse de pauta de votação hoje este projeto, haja vista que nós precisamos amadurecer as discussões pertinentes a esta matéria. O Congresso Nacional, há meses, salve melhor, há anos, discute os temas relevantes a questões da infância, da adolescência, das questões da redução da menoridade penal. Então, são temas que merecem a atenção deste poder legislativo no que se diz respeito a associar as atividades do Conselho Tutelar com a lei maior, a lei disciplinar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Chamo a atenção a este projeto justamente do capítulo 3, das atribuições do Conselho Tutelar, em seu artigo 3º, onde diz são atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 4º, aplicar as medidas de proteção especial a crianças estabelecidas no artigo 101, inciso 1 a 7º, da Lei Federal 8.069, Lei Federal Extra, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 5º, aplicar as medidas pertinentes a pais e responsável legal estabelecidas no artigo 129, incisos 1 a 7º, da Lei Federal 8.069, barra 90. Observando o que diz a Lei Federal 8.069, em seu artigo 101, conforme propõe o projeto de adequação do Conselho Tutelar do Município de Ipú, em seu artigo 101, inciso 4º, ele traz inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família e à criança. Ou seja, inclusão aos pais, aos jovens, as medidas socioprotetivas para que eles participem de programas comunitários oficiais de auxílio à família e à criança. É uma pergunta que eu acho que nós deveríamos dirigir à Secretária de Ação Social do Município de Ipú. Se existe esse programa no Município de Ipú, onde está sendo aplicado? Como está sendo aplicado este programa no Município de Ipú? É importante que esta casa tenha o conhecimento de como estão acontecendo essas medidas socioprotetivas no Município de Ipú. O inciso 7º da referida lei que tenta se adequar ao funcionamento do Conselho Tutelar do Município, ele trata do abrigo em entidade. Medida socioprotetiva de abrigo em entidade. Vos pergunto aos colegas vereadores, assim também, como estendo a Secretária de Ação Social, que eu acho que ela deveria vir a esta casa, e nós discutirmos esse sistema. Existe nesta entidade no Município de Ipú? Existe entidade essa que fará o abrigo desses menores no Município de Ipú? Onde será feito o abrigo desses menores? Será numa cidade distante do Município de Ipú? Que distância será esta cidade? As famílias desses jovens, como farão para se deslocar, para fazer as visitas que são no sentido de acompanhar a medida socioprotetiva do jovem? Então são questões que a gente precisa discutir, são questões que a gente precisa amadurecer. Eu acho que seria oportuno convidar a Secretária de Ação Social para dar os devidos esclarecimentos à população impuense, a todos os vereadores desta casa, porque é um tema que merece a atenção do Poder Legislativo. É um tema que merece a atenção do Poder Executivo. Mas precisa ser amplamente discutido. Pois não, Hilton? Adriano, eu queria aqui também me dirigir aqui à mesa diretora da casa também, através do seu presidente, e também fazer esse mesmo pedido, que esse projeto não fosse votado hoje, e que se aprofundasse mais nessa discussão, porque se faz necessário. Tem muitos pontos aqui que realmente nós precisamos que a secretária venha a esta casa e nos dá mais explicações, até por conta, tem pontos aqui, tem pontos aqui que precisamos ter esses esclarecimentos. E ninguém pode simplesmente votar um projeto desse aqui com pontos como estão aqui de esclarecimentos. E a secretária vindo a esta casa seria bom, porque ela poderia fazer este esclarecimento. E nós estamos vendo também aqui, o Congresso Nacional está lá também votando a redução da maioridade, da menoridade lá no Congresso, e se fazia necessário que essa casa tivesse prudência e que pudesse esperar e fazer toda essa discussão aqui dentro da região, para que possamos votar um projeto e ele ficar bom para o município do Ipú. Obrigado, Adriano. Eu agradeço as considerações. Pois não, Eduardo? Adriano, também aqui queria me associar às suas palavras, e é muito importante aqui a presença da secretária, para a gente dialogar e conversar, é a benfeituar mais o projeto. Isso aí só o que tem a ganhar é o povo. Não custa nada o presidente cancelar a votação, deixar para a próxima semana, para a gente debater mais sobre esse projeto. Projeto esse muito importante para a nossa cidade, mas tem que ser debatido, conversado, e quero aqui deixar aqui meu apoio e me associar a todas as suas palavras. Eu queria agradecer a manifestação dos colegas. E reiterar, senhor presidente, mais uma vez o pedido, de que a gente possa discutir amplamente, juntamente com os profissionais, com a secretária de ação social, para que a gente possa se interar de todas as medidas desse projeto, e aí sim, dar os devidos encaminhamentos, porque é interesse de todos, dar a devida assistência, a atenção aos jovens e crianças do município do Ipú.